Máquina de solda Nagano Prática e econômica Moderna e compacta Itens inclusos Veja o processo de montagem Possui alça frontal em 4 rotesílios Máquina portátil Contém abertura na lateral para rolo de arame Máquina portátil 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 Sistema de abastecimento de gás Máquina portátil Máquina portátil Máquina portátil Garanta já a sua Máquina portátil Máquina portátil Máquina portátil Máquina portátil Máquina portátil Máquina portátil